meus amor bom dia pra vocês gente já levantei cedo fazendo um monte de coisa mas eu quero fazer uma coisa pra vocês que vocês pediram tá que é o frango assado na panela de pressão sem água eu coloquei a panela aqui e esse frango já dormiu temperado de ontem pra hoje tá? pra falar a verdade eu ia colocar mais frango aqui ia colocar? não, coloquei só que eu tô em um dia e noite que eu fiz o vídeo aí ele tirou alguma coisa de frango aqui ó e tirou alguma coisa de frango aqui parece que se inventou em alguma panela aí mesmo tão doente com o meu tirou um pedaço mas não tem problema que ficou dá pra mim mostrar pra vocês tá? eu peperei ele ontem inclusive ele tá com manjericão fresco porque ontem à noite ontem à noite não deu pra ir na roça na roça aqui fora no nosso canteiro pra pegar manjericão então eu botei manjericão nele hoje um pouco de manjericão então não tem segredo nenhum eu vou tá mostrando aqui pra vocês tá? deixa essa panela aqui esquentar bem que é pra mim tá mostrando aqui pra vocês como que eu vou fazer aqui tá o feijão que nós vamos almoçar daqui a pouco então eu vou fazer esse frango já pro almoço já vou aproveitar e vou tá mostrando pra vocês esse aqui não é o fogo mais alto que eu tenho não mas não tem problema eu vou fazer nele mesmo o tempero desse frango aqui gente foi alho cebola lavei com limão alho cebola batido manjericão você pode botar pimenta do reino se você quiser aqui eu vou botar um pouquinho de pimenta aquela presa que eu boto eu andei botando o meu tempero no cestinho aqui pra fazer a decoração de natal eu comecei a guardar lá pra ver no armário minhas coisinhas essa pimenta aqui gente tô usando umas coisas ela é boa gostosa não vou usar agora não vou usar aquela presa tá um pouquinho às vezes eu ainda prefiro usar um pouquinho daquela presa do que usar do reino ó tá esquentando bem aqui tá eu vou acender essa lâmpada aqui ao mesmo tempo que eu tô fazendo as coisas eu tô limpando limpando a cozinha fazendo alguma coisa mas agora só o frango aqui pra vocês verem vou deixar esquentar bem vou botar um pouco de óleo aqui eu cheguei a socar o mancher de pão por isso que não tá aparecendo muito ele aqui eu soquei ele sabe que eu não gosto de troço mal passado o que que eu vou fazer eu vou fritar ela e arrumar ela toda aqui do lado só na panela só que isso aqui eu quero mostrar pra vocês senão vocês não vão saber fazer o que eu fiz aí ó a panela ela tá com óleo tá o frango tá aqui temperado ó tá vendo temperadinho aqui agora vem cá pra panela que eu vou tá mostrando vocês eu boto arrumadinho no fundo da panela eu tô fazendo uma panela grandona eu aceito é muito mais fácil fazer aqui pra vocês tá acompanhando não tá com muito frango aqui queria fazer mais quantidade porque isso aqui é tão gostoso que não vale nem a pena fazer pouco esse frango fica tão bom que a vontade que dá é de você comer ali um quilo de frango ó eu vou deixar morenado um lado só que eu tapo a panela de pressão tá eu coloco o frango todo arrumadinho né coloco ele aí pronto porque não tinha muito e esse tempero que ficou aqui ó eu boto aí sem problema nenhum aí ó boto aí dentro vou raspar bem isso aqui com a espátula ó pronto aí ó raspei todo o tempero e botei aqui aqui eu já posso tapar a panela de pressão tá eu não abastei o fogo não porque esse fogo aqui já não é muito alto e a panela aqui é grandona tá então aqui já tapa a panela eu costumo identificar vou falar com vocês assim será só quantos minutos dona Rúbia eu vou marcar um minuto aqui pra vocês tá e já fala um minuto porque eu costumo notar pelo cheiro quando tá bom aí eu desligo mas eu vou marcar os minutos aqui pra vocês que a panela vai ficar tapada aqui olha que que eu vou fazer aí também vou fazer uma saladinha de repolho mais simples tá gente não vou botar nada calórico demais tipo maionese não vou colocar isso não porque eu tenho que procurar comer as coisas de preferência menos calórica possível pra mim é bom então eu vou colocar aqui é temperos né uns temperinhos que eu tenho aqui eu vou tá mostrando pra vocês cebola que eu amo vou tá mostrando vocês aqui eu temperando essa salada tá panela ali já tá com quatro minutos ali na pressão vou deixar passar mais um pouquinho que eu quero marcar pra vocês o tempo certinho que vai ficar ali tá então eu vou temperar essa salada aqui vou botar aqui tomate também cebola tomate tempero verde vou temperar ela simples ela vai ficar gostosa já botei o tomate aqui olha aqui o tanto de cebola que eu cortei uma cebola um pedaço de pimentão verde aqui um pequeno fumaço não tirei semente não tirei pele nem nada só lavei bem lavado poder aproveitar tudo o tomate ó eu vou colocar aqui meio limão tá eu tô botando esse limão amarelo mesmo porque eu tenho bastante então eu vou usar tá não vou botar muito também por causa da acidez mas coloquei o limão no lugar do vinagre vou colocar sal tempero verde ó botei um pouquinho de azeitona que eu tinha aqui coloquei tempero verde tá aí você vai colocar nessa salada azeite ou óleo que você tiver eu não coloquei o sal aqui ainda não vou colocar um pouquinho de sal muito bem cuidado com sal esse tanto agora eu vou misturar bem ai eu vou colocar um tiquinho de orégano muito pouco eu gosto do sabor dele mas tem que ser lá longe não demais ó o orégano vou botar um tiquinho tá não precisa ser muito não vai dar um saborzinho na noite agora vou misturar tudo prontinho uma salada crocante o almoço olha de repolho fez com que eu tinha aí aqui meus amor no frango depois que começar a pegar a pressão você conta dez minutos para você abrir tá eu vou dar uma virada e vou colocar mais um pouquinho tá meus amor agora eu vou virar ó eu vou virar a própria água dele cozinha ele tá não precisa botar água não que eu abri aqui eu botei aquele caldinho do tempero aqui gente aí eu abri eu tinha que botar ele secar aqui um pouquinho abri ó você virou e já tá cozidinho mas ele fica assim mesmo um frango desmanchando de bom que delícia esse frango agora eu vou tapar um pouco já tá ligado aqui ó vou finalizar depois eu posso colocar um tempero verde daqui a pouco já vai tá pronto que delícia isso vou tapar de novo nem água vou pô hein agora vai dar uma agarradinha ali mas não tem problema depois se você quiser quando tiver pronto aí se você quiser desagarrar uma orelinha ali embaixo você passar uma cebola um tempero verde aí pode tá eu vim mostrar o detalhe aqui para vocês olha como que ela agarrou uma beleza né não tem problema é assim mesmo essa galinha gente agora vou botar um pouquinho de água aqui é só para soltar isso aqui que ela já está pronta é só para soltar esse moreninha aqui do fundo agora que eu coloquei ela foi feita toda sem água tá gente eu coloquei aqui que eu quero que solta esse moreninha aqui para passar nela isso fica tão gostoso que vocês não tem noção eu nem vou jogar cebola aqui por cima para cebola lá não ela já tem bastante cebola no tempero dela então não precisa botar cebola aqui aqui você tem que ter um cuidado para você manusear ela aqui porque ela ela está bem cozida e é assim mesmo que é gostoso vocês tem noção dessa galinha depois que eu aprendi a fazer assim eu não quero nem saber olha que bonita que ela vai ficar vai ficar toda moreninha porque você agarrado essa borra dela aqui do tempero né que formou aqui na panela vai soltar nela humm ai nem me fala que troço bom já estou com fome já eu faço essa galinha já logo dá se ela não ficasse tão assim cozida eu ia fazer até para o natal mas o natal a gente vai fazer se Deus quiser aquelas aves de natal que é uma delícia pensando no pernil de natal aqui como é que eu vou fazer se crie você não come pernil mas eu vou fazer um pernil pequeno mas eu vou fazer que a gente gosta ali ó já está bom não precisa grande coisa aqui não tá só para ela tirar essa corzinha aqui dela pegando o frango meu Deus do céu que frango bom é esse aqui peraí que daqui a pouco eu vou botar no prato vocês vão ver aqui não vou botar mais nada só um temperinho verde tá não precisa mais nada nisso aqui vou botar no prato agora mesmo que vocês vão ver fica supulento olha lá eu botei só para soltar esse essa borra dela que isso aqui não é nada não é nada é o tempero do frango porque ele agarrou tudo aí olha que beleza vocês vão ver a delícia eu vou botar no prato já estou arrumando a comida aqui tá gente estou dando mole não já estou arrumando o almoço estou arrumando o meu primeiro o Tony vai comer mas vai comer daqui a pouco então tá bom se você vai comer daqui a pouco eu me aguarda que eu já estou indo olha aqui gente olha que lindo que fica olha aí depois que você que tiver pronta você pode umedecer a panela assim botar um pouquinho de água para soltar a borrinha e ela fica com cor vou botar até uma uma coxa vou comer uma coxa tá olha aí fala a verdade que ficou lindo ou não ficou mas mais que linda mais que linda essa carne ficou deliciosa eu falo para vocês faz experimenta para vocês verem depois vocês me conta não julga não faz ela e depois vocês vem me contar como é que ficou essa galinha olha aí se bobear se você fizer um quilo dois você come tudo tão bom que fica olha aí que comida gostosa comida bonita tá pronto o almoço aqui e a galinha pronta aí que vocês queriam que eu fizesse olha aí eu adoro ela fica cozida ela fica desmanchando boa mesmo espero que vocês tenham gostado mas vocês vão gostar mesmo só fazer aí gente então a gente está de cama ainda botei a comida não repara bagunça aí não meus amores a comida está aqui e ele está aí já está de molho ainda com esse imbigão tapa esse imbigão com esse barrigão ele está aí ainda está mais ou menos está se recuperando médico quer nada que é bom até agora meus amores não foi fala com eles aí até comida aqui eu coloquei menos no prato por quê porque ele falou para botar pouco aí botei pouco eu falei come duas vezes porque ele está com medo de botar a comida para dentro e botar para fora de novo então ele vai comer agora o que está aí vai no médico ou não vai botou o suco lá na cabeceira então vou deixar ele aí então até ele comer e vou agir as coisas para lá então pronto gente depois que eu acabei de fazer o almoço eu vim para aqui vim aqui para dentro porque tinha roupa deixa eu encostar aqui eu vim cá para o closet porque meu Deus do céu eu nunca vi tanta roupa olha que eu doei 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 o guarda-roupa está cheio Tonho também doou bastante coisa dele ainda tem bastante coisa ainda aí e olha que ele gosta do eu falei Tonho você vive doando roupa eu vive cheio de roupa e o doando veio cheio de roupa ainda veio mais tem umas coisas que a gente não consegue doar e eu por fim é ai eu tive que fazer uns embolado aqui por canto tá gente eu quero clima de Natal em todo lugar inclusive aqui dentro do guarda-roupa também porque vira mexe eu estou gravando o vídeo aqui perto do Natal vou estar gravando o vídeo se arrumando né então eu vou botar esse Papai Noel para cá eu vou pendurar ele aqui no quarto não sei se eu penduro na porta do closet aqui que eu adoro enfeitar gente o mulher pode gostar de enfeitar olha que gracinha olha que gracinha depois eu vejo agora eu vou mostrar para vocês ainda tem coisa ainda que precisa de lugar tem um baú aqui que eu trouxe que eu botei casaco eu tenho muita blusa de frio de casa mesmo né eu tenho bastante bagasalho porque além de eu ser frienta demais eu não suporto o frio é eu falei eu não vou dispensar esses casacos não porque chega na hora da friagem eu chego e sinto dor no corpo se eu sentir frio não consigo então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ainda está fora do lugar e um lugar aqui eu reservei para botar casaco a outra coisa que eu vou botar aqui no quarto não sei onde que eu vou enfeitar mas meu closet vai ser todo arrumado né todo decorado comigo é assim olha que lugar bonitinho ele vai ser todo decorado bonito também essa parede aqui eu não vi ainda essa branca porque o Tonho vai ter que botar a venda rosca na torneira lá do tanque porque está dando filtração aqui lá do tanque mesmo na direção do tanque então deve estar sem venda rosca na torneira aí dá uma umidade aí então tem que tirar porque essa parede aqui dá para a área de serviço justamente para o lugar aqui que tem o tanque que está uma umidade ali então tem que tirar essa umidade primeiro para a gente depois ver essa parte aqui eu vi eu vi aí na Shopee a Shopee está assim de coisa boa aí vocês viram a nossa lojinha aí o link que tem aqui no canal clarear quero agradecer as pessoas que estão comprando aí através do link para continuar comprando quem não comprou ainda vocês que estão acostumados a fazer compras pela internet comprar produtos na Shopee gente não deixe de comprar pelo link aqui do canal clarear é nossa lojinha da Shopee aí tá então vocês compram por aí e nós somos comissionados da Shopee você compra e eu quero agradecer o pessoal que já está comprando aí tá o pessoal está comprando e quem não comprou ainda compre por favor meus amor é eu vi umas adesivo bonito assim parecendo um piso 3D é de colar umas placas então eu vou botar aqui nessa parede depois que tirar a infiltração lixar direitinho vou botar uma placa aqui que vai ficar bonito nessa parede aqui eu tive que ter sotapeada com essa única tinta que eu tinha rosa aí mas tá bom pelo menos é um closet rosa né essa parede estava toda meio engasso então eu tinha que botar assim eu fiz o melhor que deu aí com a tinta que eu tinha também aí deixa eu falar vou mostrar um negócio pra vocês esse aqui eu vou deixar pra cá porque eu vou usar como decoração aqui dentro do closet também tá eu estou com muito pouco espaço ao mesmo tempo que a gente fez eu fiz ele aqui no lugar é maior claro que depois que arrumar essa parede aqui vai sobrar mais espaço aí vai ficar ótimo porque eu não estou usando muito essa parede nesse cantinho aqui por causa da infiltração vem aqui pra você ver melhor eu já falei com vocês que eu sou eu sou limpa mas sou não sei organizar mas eu tô fazendo ó eu fiz eu tô fazendo que eu posso aí detesto toda hora ficar trepando no alto aí tentei botar uma toalha lá ó só Jesus tá mas aí não tem problema o Tonho é andou desorganizando aqui eu já arrumei aí lá a minha roupa tava até mais dobrada não tô achando que tá dobrada demais mas só Jesus mas tá bom importante que vai ficar dobrada ali mais ou menos mas tá dobrada aí eu tenho muito lenço gente o Tonho vai fazer um cabideiro do lado de cá então eu tenho bastante lenço não só esses né esse aqui é só o começo entre lenço e cachecal eu devo ter mais de 15 assim que eu uso mesmo são coisas que eu uso que eu gosto de usar e eu tenho tá tem um monte esse aqui é pintado é a mão tá esse aqui é pintado a mão então eu tenho assim vários lenços porque eu gosto esse canto aqui é tudo a maioria aqui é cachecol ó tá apesar de eu ter esse monte de blusa de lã aí em cima eu tenho mais ali no baú que eu botei pra ali e eu não deu pra organizar muita coisa e não tá gente aqui tá bolsa de cabide porque esse cabide vai vir pro cabideiro que tá meus aventais dredom a caixa cheia de coisa também né toalha de banho que eu uso dia a dia que é muito mais fácil de eu pegar tá aqui embaixo ah lá vem minha almofada olha que lindo olha que casal bonito gente do céu que casal é esse casal do ônibus todos os anos hein ô meus amor ali dobrei as coisas aqui tá tudo separado minhas coisas ó vocês já viram já que eu mostrei essa cesta de costura essa aqui é só de brinco essa aqui é só de coisa de unha isso aqui é quando eu viajo eu levo isso aqui é só pulseira e anel esse aqui também uma coisa quando eu viajo maquiagem colar que tá nessa caixa ali que as miudezas pra cá o que eu na verdade eu quero mostrar pra vocês não é nem isso eu quero mostrar pra vocês o Tony pegou isso aqui vira mexe o lado isso aqui isso aqui é de borracha isso aqui é um necessaire de homem né pra Tony usar que ele usa tá aqui dentro desse bauzinho aqui que tá os casacos de frio aqui tá casaco casaco de casa e eu não dispenso não tinha que botar aqui um bocado de coisa aí ó tinha que botar um bocado de coisa aí dentro ó tinha que botar aí cabe mais tem que enfiar aí porque senão você não tem espaço pra botar nada então é isso aí gente essa parede aí ó aqui vocês já viram nas minhas cabelaiadas minhas cabelaiadas aí tem sete tipos de cabelo ali tem três três um dois três quatro cinco seis sete oito com que tá no meu cabelo que é um coquinho menor tá tá no meu cabelo aquela sacola ali tá cheia de papel de presente chega agora natal tem lugar que a gente compra presente que não embrula então eu guardo todos os papéis de presente que tem aí pra usar tá aí essa pataiado que vocês já sabe pronto vocês já viram aqui já o closet já então é isso aí organizando assim da maneira que tá dando pra mim fazer eu tô fazendo eu falei com vocês que eu não sou boa organizadeira mas pelo menos tá arrumado e quando a gente entra aqui dentro tá bem cheiroso aqui com cheiro de roupa limpa isso que importa e dobrado nossas coisas aí tá bom né então eu vou ficar por aqui com vocês com esse vídeo né tô doida pra ver que o Tony já projetou o cabideiro pra cá pra gente botar as coisas de cabide que tem umas camisas do Tony que ele não gosta que fica dobrada eu gosto de camisa camisa tipo social aí eu pego e coloco no cabide e algumas coisas minhas tipo casaco eu tô com dois casacos meu aqui rolando é alguns alguns eu até dobrei mas esse aqui não tem como dobrar ele é grande nem cabe esse meu casacão de frio aqui ó aqui esse meu casacão olha que casacão chique esse meu casaco aqui eu comprei já tem mais de ano né tem uns casacos que são mais fino que é esse aqui meus blazer que é blazer comprido blazer curto tá tudo dobrado pra lá inclusive eu vou até ter um rosa ali dentro o outro eu tenho dois rosas botei ali dentro esse aqui tadinho não sei nem pra onde que eu boto ele não sei nem o que fazer ele não pode ficar jogado eu vou ter que botar aqui por enquanto aqui onde que eu botei ó eu vou ter que botar aqui ali como é que eu vou deixar as coisas jogadas não tem condição sem condição embora que tá aqui dentro aqui dentro eu fiz a limpeza vocês não viram fazer a limpeza aqui não eu fiz lá conforme eu tava fazendo o frango na panela de pressão pra vocês eu peguei o pano úmido e limpei tudo o pano úmido do chão pra não levantar poeira nas roupas que é assim e abro também a janela de dia pra dar uma arejada aqui dentro então tá ótimo vou ficar por aqui então ó beijão pra vocês até o próximo vídeo meus amor tchau tchau